No já distante ano de 2004, chegavam às bancas brasileiras as primeiras edições de Liga da Justiça vs Vingadores, uma HQ que marcaria o último grande crossover entre as principais editoras de quadrinhos de super-heróis. Marvel e DC nunca mais chegaram a novos acordos e nós nunca mais tivemos a oportunidade de ver os encontros de super-heróis. Com isso, esta minissérie se tornou uma das mais lendárias HQs do mercado brasileiro e a dificuldade de encontrá-la fez com que ela se tornasse extremamente valorizada. Vamos conversar sobre isso, mais detalhes depois da vinheta! Faz pouco tempo que eu fiz a aquisição desse box com a saga dos Vingadores pela dupla Kurt Busiek e George Pérez. E confesso que quando eu comecei a leitura desse material, eu tive que fazer um exercício de readaptação. Tratava-se de uma proposta de gibi com uma quantidade gigantesca de personagens e ao mesmo tempo uma enxurrada de balões e diálogos e uma dinâmica narrativa completamente diferente daquilo que a gente está acostumado em 2021. Serviu muito bem como aquecimento para a leitura de Liga da Justiça vs Vingadores a leitura dessa primeira etapa aqui dos Vingadores do Kurt Busiek e com George Pérez porque não só me readaptou com a forma que eles conduziam as histórias de super-herói como eles propõem a dinâmica entre os personagens, mas também já foi me colocando ali no ritmo de apreciação necessário para a gente poder fazer a leitura de uma HQ que foi escrita há quase 20 anos e que se torna um tanto quanto anacrônica se você for pegar para ler com a cabeça de hoje, né? Mas que ao mesmo tempo ela se mostra atual, dinâmica, interessante, o que é um ponto extremamente positivo para a Liga e Vingadores. Eis que, algum tempo atrás, acho que duas semanas atrás, eu entrei no Facebook e vi um anúncio de algo que despertou a minha atenção. Tratava-se de um anúncio de um vendedor que estava ofertando Liga da Justiça vs Vingadores. Também da dupla Kurt Busiek e George Pérez. Os quatro volumes da minissérie lançada em 2004 pela Panini aqui no Brasil. Esse é um GB que, se você for calcular de 2004 para 2021, está fazendo aí o quê? 16 anos que foi lançado. Ele foi lançado em duas versões. Essa versão capa cartão, que eu acabei fazendo aquisição agora, né? E estou muito feliz com isso. E também tem uma versão capa dura, que é uma capa... é capa dura, se não me engano, né? Uma capa especial, branca, encadernada, onde reúne toda a minissérie. E essa é uma edição, uma história que, assim, ela se tornou lendária entre nós colecionadores, porque, de certa forma, dificilmente se vê perspectiva de um novo encontro entre Marvel e DC sendo produzido na atualidade. Com isso, as editoras também não têm um acordo para a republicação desta série. Então, a tiragem que foi feita, a publicação que foi feita lá em 2004, ela é o que tem. Então, quem tem, tem. Quem não tem, precisa ralar muito para achar. Eu até tinha visto, há um tempo atrás, aqui no Cebo, essa minissérie sendo vendida por 300 reais e não tive coragem de comprar. Eu já vi alguns anúncios aí no Mercado Livre também, com coisa de 350 até 2 mil reais, né? Varia muito aí do estado e também do formato. O pessoal que tem aí a capa dura, que comprou aí com o Dust Case, costuma pedir um pouco mais caro. A história em si é uma história que diverte bastante aquela pessoa que realmente gosta de super-herói, que é aquela pessoa que realmente se diverte com Liga da Justiça, com os Vingadores. Existem situações ao longo da minissérie que são, no mínimo, divertidíssimas, para não falar inusitadas. Uma HQ que, em uma das suas edições, a edição especificamente número 4, tem uma capa do Superman, segurando o martelo do Toro, Mjolnir, e segurando o escudo do Capitão América. Cara, se você não curte isso, muda de hobby, vai ler outra coisa, porque super-herói não é a tua praia. É, realmente é uma homenagem, é um grande desfile de momentos e de encontros e de situações dos dois universos. O Kurt Bussey consegue explorar muito bem a mitologia, tanto da Marvel quanto da DC. A história gira em torno de um personagem raso, que é o Crona. Ele foi criado especificamente para essa história. Ele é um cientista louco que está buscando, ao longo dos tempos, uma resposta para as razões da existência e de como o universo surgiu. E, por conta das ações e das pesquisas dele, ele se torna super-poderoso e chega ao limiar da existência e acaba provocando uma série de eventos que enfraquecem as barreiras entre os universos e acaba gerando aí essa mistura de situações de pessoas da Marvel ir para o universo DC, de pessoas do DC ir para o universo Marvel. E, meio a isso, a gente tem o Grand Mestre e o Metron, né? Que é aquele cara da cadeira que viaja pelo tempo, envolvidos em um jogo cheio de trapaças, cheio de reviravoltas. A gente tem busca por artefatos poderosos dos universos, como a bateria do Lanterna Verde e as joias do Infinito. Cara, é sensacional. Eu fui lendo e relendo e celebrando como se fosse de novo um garotinho de 13 anos, porque é ver os maiores heróis de todos os tempos reunidos em uma história. E a gente tem a noção de que dificilmente isso vai voltar a acontecer. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quem ainda não conhece essa história, imagino difícil, mas deve sempre ter quem está vendo pela primeira vez, essa parede aqui faz referência, inclusive, a um HQ em formatinho que saiu dos novos Titãs com os X-Men, onde terminava com a Fênix e o Darkseid emparedados ali na fronteira dos universos, né? Então, a gente tem momentos de luta, a gente tem momentos de cooperação, a gente tem momentos onde os vilões atacam, a gente tem uma visita à Wakanda, tem visita à Atlântida, tem busca por... Cara, é muito espetacular. Eu, particularmente, estou suspeito para falar, porque eu estava muito na expectativa de reler esse gibi, de ter ele na minha coleção, finalmente. Em 2004, quando isso aqui foi lançado, eu não tive condições de comprar, preço de capa na época, deixa eu ver se eu acho aqui, era R$3,90, R$3,90. Eu acabei pagando e achando muito barato, eu paguei R$100 nas quatro edições, e estou muito feliz com esse preço, porque hoje em dia, se isso aqui for sair, eu não faço nem ideia de quanto que seria, e os preços que são praticados no mercado é muito além disso, então, valeu muito a pena. É um HQ que tem, claro, um apelo sentimental muito maior do que o apelo intelectual, do que a contribuição para a conologia desse ou daquele universo, mas que eu acredito que todo mundo que gosta de um bom gibi de super-herói deveria se não ter, pela dificuldade de encontrar, mas pelo menos ler por meios alternativos aí, Liga da Justiça vs Vingadores. Como eu sempre digo, falar de gibi é sempre bom, meus amigos, eu queria que vocês comentassem aí se vocês têm expectativa de algum dia a Marvel é de se reunirem novamente seus heróis, produzirem novas histórias de encontros, eu adoraria ver encontros dos Vingadores, como nós conhecemos atualmente no cinema, com a Liga da Justiça, eu gostaria muito de ver um encontro dos Superman com o Capitão América, com o Homem de Ferro, com o do Batman, com o Pantera Negra, da Mulher Maravilha, com a Miss Marvel, com a Gamora, com a Viúva Negra, seria sensacional, seria espetacular. Imagina o encontro do Deadpool com a Arlequina, que galhofa que não seria, né? E provavelmente venderia muito mais do que muitos outros gibis produzidos aí. Essa capa aqui é um espetáculo à parte, né? E é o tipo de coisa que o George Pérez manda bem demais em fazer uma capa assim, com tantos personagens juntos, e aí tem hora que você precisa de uma lupa pra ver todo mundo que aparece nessa HQ. Bom, esse foi um bate-papo e um... uma revisita a um... um gibi que eu considero clássico. Vou concluir com o meu jargão, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço, deixe seu comentário e até a próxima!